O quanto os trabalhadores da zona rural contribuíram para o crescimento e desenvolvimento da nossa cidade. Nesta noite, 13 pessoas, empresas ou entidades que se destacaram no campo ou por incentivo do trabalho no campo receberão a comenda Produtor Rural Destaque 2012. Sejam muito bem-vindos à Câmara de Divinópolis nesta noite especial. Para o início oficial da solenidade, faremos agora a composição da nossa mesa de honra. Para tomar lugar ao plenário, convido o excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal de Divinópolis, vereador Anderson Salemi. Convidamos o excelentíssimo senhor vice-presidente da Câmara de Vereadores, vereador Edmar Rodrigues. O excelentíssimo senhor vereador primeiro secretário da Câmara Municipal de Divinópolis, Rodson do Zé Milton. Representando a Prefeitura Municipal de Divinópolis, o secretário de Agronegócios, Paulo Mários. Convidamos também o deputado estadual Fabiano Tolentino. Composta mesa de honra, faremos agora a composição do restante do plenário, convidando o excelentíssimo senhor vereador Adair Otaviano. Excelentíssimo senhor vereador Antônio de Lisboa Paduano. Excelentíssimo senhor vereador Beto Machado. Excelentíssima senhora vereadora doutora Heloísa Serri. Excelentíssima senhora vereadora Edson Souza. Excelentíssimo senhor vereador Geraldinho da Saúde. Excelentíssimo senhor vereador Hilton de Aguiar. Excelentíssimo senhor vereador Pastor Paulo César. Excelentíssimo senhor vereador Roberto Bento. Neste momento convidamos então para fazer a abertura oficial dos trabalhos o excelentíssimo senhor presidente do Poder Legislativo Municipal, vereador Anderson Salemi. Boa noite a todos. Boa noite pessoal. É muito importante para nós receber todos vocês. Sabemos que essa honraria, ela é uma realidade da nossa casa e é um reconhecimento para todos que fazem as suas atividades na área rural. É uma satisfação grande estarmos aqui neste momento marcante, no qual nós, vereadores, temos a honra de prestar essa homenagem aos produtores rurais de destaque em 2012, ano do centenário de Divinópolis. Solicitamos ao vereador decano dessa casa, dez mandatos consecutivos, Antônio Paduano, que faça a leitura de um trecho da Bíblia Sagrada. E solicitamos do vereador Roberto Pedro Bento, que faça a leitura de um artigo da Declaração Universal dos Direitos Humanos. O trecho que vamos ouvir é do evangelho de São Mateus, as bem-aventuranças. Vendo aquelas multidões, Jesus subiu a montanha, sentou-se e seus discípulos aproximaram-se dele. Então abriu a boca e lhes ensinava, dizendo, Bem-aventurados os que têm um coração de pobre, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque possuirão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os corações puros, porque verão a Deus. Bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados de filhos de Deus. Bem-aventurados os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sereis, quando vos canulharem, quando vos perseguirem de sério e falsamente, todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Declaração Universal dos Direitos Humanos. Artigo 20. Toda pessoa tem o direito à liberdade de reunião e de associações pacíficas. Agradecemos os vereadores Antônio Paduano e Roberto Bento. Neste momento, convidamos a todos para de pé cantarmos o hino municipal de Divinópolis. Divinópolis. As terras do oeste, princesa Altameira, cidade oficina de filhos reais. As terras do oeste, princesa Altameira, cidade oficina de filhos reais. As terras do oeste, princesa Altameira, cidade oficina de filhos reais. Sardinha é o civismo que anima a gente, a feitar o trabalho, a conquista do pão. E da excelente, quem sabe é bavirente, vem e vem o orgulho que é quase oração. Cidade esperança, com sonhos e a estreia, com vidro futuro, de ver a grandeza, entrego-lhes tudo. E hoje semeias, com os olhos em alvo, na tua realeza. Fazendo da fé e da fraternidade, um hino sonoro que só faz ensinar. O céu foi que veio, teu nome citar, Cristo a luz de almeço, cidade de Deus. Cidade esperança, com sonhos e a estreia, com vidro futuro, de ver a grandeza, entrego-lhes tudo. E hoje semeias, com os olhos em alvo, na tua grandeza. Cidade esperança, com os olhos em alvo, na tua grandeza. Todos podem se assentar, por favor. Inicialmente, eu quero saudar nosso ex-vereador e hoje deputado Fabiano Tolentino, pessoa que é nossa amiga, pessoa querida de Divinópolis, que vem de forma solitária, mas de forma muito competente, como poucas vezes Divinópolis teve, representando a nossa cidade com toda essa garra, essa juventude e esse talento que é inato da família, que está no DNA do Fabiano. Então tem que ser coisa boa mesmo. E também saudar o secretário de agronegócio, Paulo Mários, conhecido como Paulinho, carinhosamente, pessoa também que sempre está conosco e um dos homens fortes desse governo. Saudar aos homenageados, aos seus familiares, sejam todos muito bem-vindos nessa casa, que também recebe e acolhe de braços abertos todos que por aqui querem chegar. Aqueles que trabalham no campo são os responsáveis pela alimentação dos brasileiros e de milhões de famílias pelo mundo. Só este fato já faz com que este setor tenha que ser visto como prioritário em qualquer governo, principalmente naqueles que colocam como meta a erradicação da fome e a segurança alimentar. O trabalho dos produtores rurais muitas vezes não ganha o destaque e a remuneração merecidos, mas basta sentarmos à mesa logo no início da manhã, para imediatamente percebermos o quanto este é fundamental. Não há semente que dê frutos no asfalto das grandes cidades, não há indústria que produza algo sem a matéria-prima que é a retirada da natureza. O produtor rural, seja ele das pequenas ou grandes propriedades, vive uma situação paradoxal, ao mesmo tempo em que é o personagem mais importante da cadeia produtiva, é o elo mais fraco, exprimido entre o poder financeiro de grandes grupos fornecedores de insumos e conglomerados agroindustriais. Mas sobrevivem utilizando de muita criatividade e principalmente de garra e dedicação, que são mais nítidas nesta do que em várias outras profissões, são os guerreiros da terra. Nossa cidade possui diversas comunidades rurais, algumas tão ou mais antigas que o próprio município. Nessas comunidades são produzidos os alimentos necessários para o sustento do nosso povo divinopolitano. Todos os dias, o nosso cidadão encontra produtos frescos nas feiras e mercearias, leite e produtos à base de laticínios nas padarias e carne nos açougues, que são produzidos em nossa cidade com trabalho árduo, desses que são homenageados nesta noite. Essa solenidade é o reconhecimento pela contribuição ao desenvolvimento de nossa cidade e qualidade de vida dos nossos cidadãos. Sabemos que é pouco diante da importância do trabalho de cada um de vocês, muitos de famílias tradicionais e que fazem parte da nossa história de Divinópolis. Saibam, porém, que ao conceder esta homenagem, cada vereador fala em nome de vários cidadãos divinopolitanos, já que estes foram eleitos para representá-los. Portanto, esta não é uma homenagem dos vereadores de Divinópolis para os produtores rurais de destaque, e sim de toda a cidade para aqueles que semeiam, colhem e promovem a vida. Parabéns. Sejam muito bem-vindos. Passamos a palavra para o servidor Silvio França, que dará início ao protocolo de entrega às homenagens. Gostaria de registrar também algumas ilustres presenças nesta noite especial, representando o secretário de Desenvolvimento Social, José Eustáquio Cruz, representando o comandante do 23º Batalhão de Polícia Militar, Tenente Coronel Júlio Teodoro, o capitão Marco Paulo. Gostaria de registrar também a presença do ex-deputado federal, Dr. Francisco Gonçalves. Gostaria também de fazer alguns agradecimentos especiais que abrilhantaram pessoas e empresas que abrilhantaram ainda mais este evento. Gostaríamos de agradecer Jaminho Marçal, quem doou as verduras, que servem como decoração para o nosso plenário, para registrar aqui um pouco do que é produzido na nossa cidade. Agradecer também a Maria da Ajuda, que ofereceu as antiguidades que estão expostas no Espaço Cultural GTO e também na escadaria de acesso ao plenário da Câmara Municipal de Divinópolis. Gostaria de agradecer também a Rede de Supermercados ABC, que ofereceu gentilmente o café que será servido após esta solenidade para todos os homenageados e seus convidados. Agradecer também a dupla de violeiros Diego e Meirelli, que daqui a pouquinho estarão se apresentando também para brilhantar um pouco mais a nossa noite, mostrando o talento também da infância, da juventude, da nossa querida Divinópolis. Neste momento, daremos início às homenagens, em cumprimento à resolução de número 24 de 2006, que dispõe sobre a criação do título Produtor Rural de Destaque. Apenas lembrando que cada homenageado terá dois minutos para se pronunciar, se assim o desejar, bastando para isto se dirigir até esta tribuna livre após o recebimento da homenagem que será feita ao centro do plenário. Para dar início às nossas homenagens, convidamos então a vereadora doutora Heloísa Serri para fazer a entrega do título Produtor Rural Destaque 2012 ao Sr. Tiago Simeão. Tiago Simeão é natural de São Tiago e vive em Divinópolis desde os sete anos de idade. Em 1996, quando se aposentou do trabalho na CEMIG, passou a se dedicar integralmente às atividades rurais que sempre estiveram presentes em sua vida. Em 2005, adquiriu uma propriedade de 50 hectares para ampliar suas atividades de pecuária de corte e lutou para resistir à crise provocada no setor devido ao embargo da carne brasileira por causa da febre afitosa. Diversificou suas atividades, implantando o sistema de agro silvio e pastoril, onde conseguiu excelentes resultados. Vivendo no dia a dia as necessidades do homem do campo, passou a lutar junto ao poder público para conseguir melhorias para o meio rural. Sabendo da importância deste setor, desenvolveu e implementou diversos projetos sustentáveis e catalogou as nascentes de suas propriedades junto ao IGAM, cuidando da preservação das áreas protegidas por lei. Atualmente, está envolvido no ousado projeto de cruzamento das raças Rediangus, Brahma e Nelore P.O. para aprimorar a qualidade genética do gado. Por sua contribuição social, ambiental e científica, Tiago Simeão é reconhecido com o título de Produtor Rural Destaque em 2012. Obrigado. Uma boa noite a todos. Gostaria de agradecer o reconhecimento dado aos produtores de Rádio Divinopolitanos e dedico esta homenagem a todos, especialmente para os meus companheiros e amigos da Mata dos Coqueiros. Agradeço particularmente a doutora Heloísa Serra, por sinal, a única mulher representando o Legislativo nessa gestão e torço para que, nas próximas eleições, que se aproximem, que a senhora ocupe o mais alto posto do Executivo do nosso município. Parabéns e muito obrigado. Obrigada. Convidamos agora o vereador Edson Souza para fazer a entrega do título Produtor Rural de Destaque ao doutor Francisco Gonçalves Filho. Natural de Pedro Leopoldo, Francisco Gonçalves Filho, ou doutor Francisco, ou Chiquinho Parteiro, é filho do homem do qual herdou o nome com dona Áurea Pereira Gonçalves. O pai, açougueiro. Mãe, filha de fazendeiro. Formada em Medicina pela UFMG, é especialista em ginecologia, obstetrícia e mastologia, além de medicina do trabalho. Político de grande expressão e contribuição para o Centro-Oeste mineiro, já foi vice-prefeito e deputado federal eleito por Divinópolis. Mas nesta noite, destaca-se sua atuação no meio rural. Proprietário da fazenda Cauaia, no município de Formiga, iniciou sua vocação nesta área produzindo café e, posteriormente, leite e gado de corte. Também possui um criatório de tilápia. Doutor Francisco Gonçalves é conhecido por sua ligação com o homem do campo. Sempre trabalhou pela implementação de políticas públicas que reconheçam e melhorem a vida dos produtores rurais, principalmente os pequenos. E, por isso, é produtor rural destaque em 2012. Boa noite a todos. Cumprimento o nosso presidente, Anderson Saleme, cumprimentando a todas as autoridades aqui presentes. E quero confessar a todos vocês, produtores rurais que estão aqui presentes, familiares, a minha indigência com o produtor rural. Eu não sou merecedor desta homenagem. Eu sou de uma família realmente simples, mas eu herdei alguns dons espirituais que são do campo. Por exemplo, a simplicidade. A simplicidade faz parte da minha vida. Eu já estive no poder, já saí do poder, mas eu nunca mudei minha personalidade. Quem me conhece sabe que eu sou uma pessoa do povo. A verdade, eu herdei isso dos meus avós. Eu lembro muito da minha avó Aurora, que ela sabia dizer não e dizer sim. Nós estamos num momento político que está julgando, está tendo o julgamento do mensalão. Eu fui aquele deputado federal que falei que tinha dinheiro na Câmara dos Deputados. E eles falaram, alguns jornais, alguma imprensa falou que eu não estava preparado para ser deputado. Preparado porque eu não podia falar a verdade. A verdade faz parte de mim, faz parte da minha vida. E a coisa que eu mais admiro no produtor rural e na família rural é justamente a solidariedade. Presta atenção no que eu estou falando. Adoece uma comadre, as famílias ali se unem e todas vão na casa daquela senhora que está adoentada para prestar a sua solidariedade, o seu trabalho. Cai um bezerro numa poça, num atoleiro, todos os fazendeiros ali em volta estão juntos para salvar aquele bezerro. então essas coisas que fala ao nosso coração é que é importante para mim como produtor rural. Eu desejo a todos vocês que Deus abençoe sempre as fazendas, os lares de você e que vocês progridam porque às vezes é mais simples eu tirar o dinheiro da cidade para levar para a roça, mas tirar da roça para trazer para a cidade é muito difícil. Parabéns a todos vocês. Os vereadores Edson Souza e doutor Heloísa Serri pedem desculpas mas terão que se retirar do plenário devido a participação já pré-agendada de suas pessoas na missa do Santíssimo. Desejando a todos os parabéns pelas homenagens recebidas eles desejam então felicidades e pedem desculpas por se retirar. Mas daremos sequência às nossas homenagens convidando agora o vereador Adair Otaviano para fazer a entrega do título Produtor Rural Destaque ao senhor Brás Fabião Cordeiro. Brás Fabião é filho de Rita Maria de Jesus e Augusto Fabião Cordeiro nascido na comunidade rural de Buritis desde criança já mostrava vocação para trabalhar no meio rural quando solteiro trabalhou com carvoaria e plantações de arroz e milho Aos 28 anos se casou com Maria Irene Cordeiro em Carmo do Cajuru com quem teve quatro filhos Maria Perpétua Marlene Geraldo e Cleidio Brás também se aventurou pela pecuária leiteira mas não logrou êxito e então se voltou para a agricultura em regime de sociedade com os filhos Geraldo e Cleidio Nesta época iniciou o plantio de tomate e eucalipto devido a dificuldade de mão de obra deixou o plantio de tomate e continuou cultivando milho verde que vendia para mercadinhos sacolões e pamonheiros Terá agora a primeira colheita de feijão e continua com sucesso a comercialização dos eucaliptos que cultiva que geralmente são vendidos para caminhoneiros e compradores de lenha por sua garra e dedicação Brás Fabião Cordeiro recebe hoje o título de Produtor Rural Destaque 2012 Boa noite gente sinto honrado de ser convidado para nessa reunião uma reunião tão bela eu fui nascido e criado na roça só não tive escolaridade mas aprendi pelo menos trabalhar e gosto de lavoura gosto de ver a lavoura crescer e sinto honrado por isso mas não sou formado não sou estudado por nada sou apenas trabalhador isso aí isso aí parabéns parabéns e Deus esteja com o senhor viu é o senhor pode convidamos agora o vereador presidente da câmara Anderson Saleme para fazer a entrega do título Produtor Rural Destaque ao senhor Pedro Martins Pedro Martins Filho o senhor Dico Pedro ou Dico Martins como é mais conhecido é um mineiro típico de origem e que estruturou toda a sua vida através do trabalho no campo fazendeiro e pecuarista fez desta profissão sua trajetória de sucesso adquirindo por onde passava o respeito e admiração de todos junto com Dona Oscarina constituiu uma família de 13 filhos senhor Dico Martins é portador de grande sabedoria e conhece muito sobre a cultura da zona rural seu talento para lidar com animais especialmente o gado foi o responsável pela fama de pecuarista bem sucedido possuidor de memória invejável ainda hoje aos 93 anos procura se manter atualizado sobre o mercado de boi e as novas técnicas de desenvolvimento responsável pelo ingresso dos filhos na vida empresarial é também pessoa de opinião na política mesmo mantendo-se isento de uma participação ativa sempre apoia aqueles que têm valores semelhantes aos seus responsabilidade trabalho honestidade e caráter por sua contribuição hoje é reconhecido com o título de produtor rural destaque de 2012 doze doze Registrar também que o senhor Dico Martins é o pai do empresário Valdemar Amaral, que o acompanha, diretor-presidente da Rede de Supermercados ABC, que gentilmente também nos cedeu o café que será servido aos homenageados e seus convidados logo após o término desta cerimônia. Boa noite. Boa noite a todos. Nós queremos agradecer a homenagem emprestada ao meu pai e, em primeiro lugar, quero agradecer ao nosso presidente Ano Saleme, que está direcionando a homenagem, e a todos os vereadores, e dizer que a gente sabe que tudo começa no campo, sem campo não tem agro e sem agro não tem negócio. Então, nós, para que o produto chegue lá no ponto de venda, onde nós estamos colocando a disposição para o consumidor, é preciso que haja esses guerreiros, esses homens fortes, que colocam o seu rosto, o seu braço, de manhã, de madrugada, seja no frio, no calor, em todos os momentos da chuva, para produzir e colocar esse produto nas nossas casas. A gente percebe claramente que a nossa Divinópolis, disse agora na missa do agricultor, o Dom Tarciso, que diz, relembrou que o nosso bispo, em 1953, homenageou o Divinópolis e trouxe o Divinópolis, começou na agricultura familiar, Dom Cristiano, nosso bispo Dom Cristiano. Então, ele relembrou, em uma missa aí, que se lembrou no sábado passado, para os pequenos agricultores e a agricultura familiar, que é ainda muito desprestigiada, é ainda muito abandonada, até que agora a gente tem notado desenvolvimento e preocupação da sociedade, no sentido de dar a esses agricultores, a esses pequenos agricultores, o apoio que eles realmente merecem. Então, eu quero, em nome do meu pai e da nossa família, agradecer essa homenagem, e para nós é uma honra muito grande, para nós, filhos, de tudo que papai fez e faz até hoje, e que está cumprindo a sua missão de um guerreiro da área rural, um guerreiro que começou toda a vida no campo e enfrentou o dia a dia, e até hoje tem esse prazer de produzir e entregar a produção para nós consumirmos aqui na nossa cidade. Muito obrigado a todos, que Deus abençoe nós todos, obrigado, pai, por nos dar essa honra. A honra é muito mais nossa do que até para ele. Dando sequência às nossas homenagens, Convido agora o vereador Antônio Paduano para fazer a entrega do título Produtor Rural Destaque ao senhor Ivair Martins Ferreira. Ivair Martins Ferreira é natural da comunidade rural de Córrego Falso, filho de João Martins e Amazília de Jesus Ferreira. Casado com Marlene Glória Martins, é pai de Diego e Mateus. Ivair Martins trabalha em sua pequena propriedade de 24 hectares, localizada na comunidade onde nasceu, e lá se dedica ao trabalho rural há mais de 30 anos. Envolvido com a agricultura familiar, produz leite e também hortaliças. Dedicado e responsável, está sempre apoiando cooperativas e associações que visam buscar melhorias para os produtores rurais de sua comunidade. Pela sua dedicação e qualidade de seus produtos, é que hoje é reconhecido com o título de Produtor Rural Destaque de 2012. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer a Deus e ao Espírito Santo pelo dor de toda a profissão que a gente tem, toda a profissão que a gente recebe. Queria agradecer a essa casa em que todos prestam serviço à sociedade, principalmente o senhor São Antônio, que para mim é mais do que um amigo. Gostaria de agradecer a minha família, minha esposa e meus dois meninos que estão aqui comigo, me ajudando e me prestigiando. E, às vezes, lá é muito difícil. E, sem o apoio da família, a gente lá na roça não consegue fazer nada, não. Tá bom? Queria dizer também, senhor Antônio, que o sonho do pequeno produtor não é tornar grande produtor, não. Não é ganhar dinheiro, não. O sonho do pequeno produtor é ver os filhos estudados. Porque, no futuro, os nossos filhos não se tornem pequenos produtores. Tá bom? Muito obrigado e Deus abençoe o senhor Antônio aqui. Obrigado. Convidamos agora o vereador Beto Machado para fazer a entrega do título Produtor Rural Destaque ao senhor Francisco Valinhas. Francisco Valinhas, conhecido também como Chico Valinhas, é natural da comunidade rural de Amadeu Lacerda, filho do casal espanhol Bento e Maria Ramos Valinhas. Possui dez irmãos. Sua afinidade com as atividades do campo foi percebida logo, muito por causa da influência do pai, que em 1936 criava gado leiteiro e produzia a cachaça P.O.J. Seu envolvimento com a produção aconteceu de forma natural e, ao lado do pai, passou a cuidar do trabalho na fazenda Valinhas. Além da cachaça, passaram a produzir rapadura e álcool para o comércio local. Atualmente, a produção de leite gira em torno de 6 mil litros por mês e a de cachaça, 15 mil litros. Casado com Maria de Fátima Silva Valinhas, é pai dos filhos Manuel, Inês e Franciano, que também ajudam a dar sequência na vocação familiar. Hoje, aos 80 anos de idade, Chico Valinhas é exemplo de pai de família e trabalhador dedicado, que contribuiu para o crescimento do agronegócio em Divinópolis. Chico Valinhas é produtor rural destaque em 2012. Dando sequência, às nossas homenagens, convidamos o vereador Edmar Rodrigues para fazer a entrega do título de produtor rural destaque ao senhor Ronaldo Lanza Tolentino. Natural de Sete Lagoas, Ronaldo Lanza Tolentino mora há 35 anos em Divinópolis e, neste período, desenvolveu fortes laços com o meio rural. Casado com a pianista Marília Tolentino, é pai de Adriano e do deputado estadual Fabiano Tolentino. Criador de cavalos campolina há 30 anos, sempre se dedicou a esta atividade com esmero e profissionalismo. Com animais premiados, se destaca neste ramo e, neste ano, durante a Divina Expô do Centenário, foi premiado como o melhor criador da raça campolina. Seu plantel é referência em morfologia e marcha, o que demonstra sua total dedicação e responsabilidade com esta que vem a ser uma arte. Em sua propriedade, na comunidade de passagem, tem o Aras Santa Rosa e desenvolve também outras atividades voltadas para o agronegócio. E é por isso que Ronaldo Lanza Tolentino é produtor rural destaque no ano de 2012. Agradeço essa homenagem ao nobre vereador Edmar Rodrigues, mas gostaria de estendê-la a todos os meus companheiros criadores também da raça campolina, e, em especial, os que têm mais de 30 anos na raça, como o Denis Fagundes, Antônio Anacleto dos Santos, o Cleito Leal e o Joaquim Afonso Rezende. Muito obrigado. Neste momento, faremos uma pausa à nossa entrega de homenagens para acompanharmos uma belíssima apresentação musical, especialmente selecionada pela equipe do CAC, o Centro de Atendimento ao Cidadão da Câmara Municipal de Divinópolis. Eles convidaram a dupla Diego e Meirele, que mesmo sendo tão jovens, ainda crianças, pré-adolescentes, já despontam como talentos de nossa cidade, e eles irão apresentar um popurri com cinco modas de viola. Então, com vocês, a brilhantando a nossa noite de entrega do título Produtor Rural Destaque 2012, a dupla Diego e Meirele. Aplausos 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 Amém. 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 E agora, a Saideira, com Diego e Meriele. Amém. Diego e Meriele, jovens talentos de Divinópolis, abrilhantando a noite de entrega do título Produtor Rural Destaque 2012, comprovando que Divinópolis é realmente uma fábrica de talentos e que estes estão também no meio rural. Muito obrigado à dupla. Dando sequência à nossa série de homenagens, convidamos agora o vereador Geraldinho da Saúde para fazer a entrega do título Produtora Rural Destaque, a senhora Inelza Maria Justino Coelho. Inelza Maria Justino Coelho é filha de Sebastião Quirino Gomes e Maria Antônio Gomes. Casada com Jaênio José Coelho, é mãe de João Vitor. Há mais de uma década, Inelza se dedica à produção de verduras em sua propriedade na comunidade rural do Choro. Seu produto, reconhecido pela qualidade, é vendido todas as terças e quintas-feiras na feira da Rua Rio Grande do Sul, no centro de Divinópolis. Sua clientela cresce a cada dia devido à qualidade e tradição dos seus produtos. Sua banca é uma das mais procuradas para aquisição de alimentos frescos e saudáveis. Inelza e o marido vivem da renda de seu trabalho, humilde e honesto. São motivo de orgulho para toda a comunidade rural do Choro. E por isso, Inelza recebe hoje o título de Produtora Rural Destaque de 2012. Gente, eu queria agradecer principalmente ao Geraldinho da Saúde pela lembrança e dizer para vocês que é com muito prazer, com muito carinho, que a gente planta o nosso produto e vende para vocês. Obrigada a todos. Convidamos agora o vereador Hilton Jaguiar para fazer a entrega do título Produtor Rural Destaque de 2012 ao senhor Reginaldo Geraldo Cordeiro. Reginaldo Geraldo Cordeiro é filho de Geraldo Belonil e Maria Aparecida Cordeiro, natural de Divinópolis, sempre trabalhou na fazenda da família na comunidade de passagem e quando criança já exercia a função de retireiro. Hoje, Reginaldo tem como atividade principal a produção de hortaliças, distribuindo seus produtos nos grandes supermercados da região. Reginaldo Geraldo Cordeiro é um grande produtor rural e destaca-se a excelente relação que mantém com as famílias produtoras e consumidoras. Hoje, produz alimentos diversos, servindo a mesa do Divino Apolitano com saúde e qualidade. E por isso é produtor rural destaque em 2012. Queria agradecer a todos pelo reconhecimento do nosso trabalho e principalmente ao Hilton pela homenagem, reconheceu o trabalho nosso lá. convidamos agora o vereador presidente da Câmara, Anderson Saleme, para representando o vereador Milton Donizete, fazer a entrega do título Produtor Rural Destaque 2012 ao Sr. Antônio de Pádua Soares Ferreira. Antônio de Pádua Soares Ferreira é natural da cidade de Paineiras. Filho de Antônio Ferreira Barbosa e Modestina Soares Branco, é contador e empresário. Proprietário da empresa Max de Anticonfecções, é também produtor rural, tendo sua propriedade localizada próximo à comunidade de Branquinhos. Atualmente, Antônio de Pádua Soares se dedica à criação de bovinos de corte, ovinos, equinos e aves ornamentais. Também atuou como produtor de leite e milho durante 25 anos, sempre com dedicação e muito trabalho. Exemplo de empresário dedicado e responsável, contribui com a economia divinopolitana em vários setores e por isso recebe hoje o título Produtor Rural Destaque de 2012. Boa noite a todos, boa noite excelentes vereadores, boa noite companheiros produtores rurais. É uma honra muito grande estar aqui recebendo essa homenagem. Essa homenagem foi proferida pelo vereador Milton Donizete. Lamentavelmente ele não pôde estar aqui presente, mas eu sei que espiritualmente ele está aqui. e eu peço que nas nossas orações a gente lembre dele, para que ele tenha um pronto restabelecimento e logo, logo esteja aqui conosco. Para mim é um motivo de muita alegria estar aqui hoje recebendo essa homenagem. A gente sabe que muitas pessoas na cidade merecem, mas Deus quis que assim fosse dedicado a mim. E eu fico muito grato a isso. Quero também pedir licença para dividir essa homenagem a uma pessoa que é o companheiro de todas as horas, é o conselheiro e é o grande parceiro meu na atividade rural, que é o meu pai, o Antônio Barbosa. Convidamos agora o vereador pastor Paulo César, para fazer a entrega do título Produtor Rural Destaque, a Granja Santa Clara, na pessoa do senhor Oscar Contígio. A Granja Contígio Santa Clara, de propriedade de Oscar José Contígio, iniciou suas atividades em 1985 e nestes 27 anos se especializou em galinhas poedeiras para a produção comercial de ovos. A granja que começou com um plantel de 1.500 aves, produzindo 1.200 ovos por dia, comercializava seus produtos nas feiras de Divinópolis. Hoje, com um plantel de 400 mil aves, produz uma média de 700 caixas por dia e ampliou sua atuação atendendo todo o mercado regional e parte de Belo Horizonte. Com 100 funcionários diretos, hoje possui galpões automatizados, que produzem ovos de qualidade, corretamente higienizados, evitando no processo a interferência humana. Pioneira na região, a Granja Contígio, ou Granja Santa Clara, é exemplo de empresa séria, reconhecida e que fomenta o agronegócio de nossa cidade. E por isso, recebe hoje o título de Produtor Rural 2012. Boa noite a todos. Quero cumprimentar a todas as autoridades, a todos os produtores aqui. Eu tenho uma história de produtor. Conversei com a Minas Agrícola e vendo, peguei paixão pela roça, como se diz. E nesse tempo deu para me ver bastante o que é ser produtor. É das mais difíceis missões que existem no Brasil. Além da falta de reconhecimento, da falta de apoio, o produtor tem que lutar contra climas, contra preço, contra mercado. Então, eu quero parabenizar a todos os produtores aqui presentes. E para mim, eu quero agradecer ao Paulo, muito obrigado pela lembrança, porque eu considero, já recebi várias homenagens, mas são das mais importantes que eu recebi, porque é realmente uma homenagem, é um reconhecimento pelo trabalho que a gente vem desenvolvendo. Para mim, o produtor é um herói anônimo. Parabéns a todos vocês e um abraço. Convidamos agora o vereador Roberto Bento. Para fazer a entrega do título Produtor Rural Destaque, ao senhor José Antônio da Silva. Nascido na comunidade rural de Branquinhos, onde reside há quase 50 anos, José Antônio é filho de Iraci Alves da Silva e Rosa de Souza Silva. Casado com Maria de Jesus da Silva, é pai de Lucas e Luciano. Foi presidente por três anos da Conferência Nossa Senhora do Rosário, onde colaborou com o trabalho de auxílio a idosos e pessoas carentes, fornecendo apoio através do plantio de frutas e verduras, arrecadando roupas e cobertores. Atualmente, ainda está envolvido nas atividades da conferência, sendo o vice-presidente. Participa todas as semanas de reunião para divisão de tarefas, na intenção de visitar pessoas carentes, enfermos, gestantes e mães com recém-nascidos. José Antônio da Silva foi também presidente do Conselho Comunitário de Branquinhos por três anos e, neste período, auxiliou os moradores em serviços sociais como limpeza, calçamento de ruas, melhorias da praça e da rede pluvial. Sua dedicação e envolvimento com as causas de interesse da comunidade o tornam produtor rural destaque em 2012. A gente gostaria de agradecer a todos por essa oportunidade de estar aqui presentes e, de modo especial, à Câmara Municipal de Milópolis, à pessoa do Roberto, dessa oportunidade que a gente vê os produtores da nossa região, cada um trazendo a sua obra à cidade. Então, a gente agradece a eles, porque é há muito tempo que a gente participa desse órgão e, talvez, a gente não tenha essa oportunidade de ver o pessoal junto. Então, obrigado, Roberto. Obrigado. Obrigado. Convidamos o vereador Rodson do Zé Milton para fazer a entrega do título Produtor Rural 2012 ao senhor Ronaldo Alves Rodrigues. Ronaldo Alves Rodrigues é casado e tem duas filhas. Nascido na comunidade de Tamboril, é empresário do ramo de panificação, sendo proprietário de duas padarias, uma no São Roque e outra no bairro Bom Pastor. Criador de cavalos da raça manga larga marchador há oito anos, é exemplo de sucesso nesta atividade, criando seus animais no Aras Legal, que fica na comunidade em que nasceu. Toda a estrutura do Aras foi conseguida através dos lucros obtidos através dos animais. Ronaldo Alves Rodrigues fez vários animais campeões de marcha, sendo que o destaque é a égua Delicado Legal, que é considerada a terceira melhor do país. Título que foi obtido na competição nacional do cavalo manga larga marchador, realizada em julho recente, no Parque da Gameleira, em Belo Horizonte. Por seu empenho, é destaque. É por isso que Ronaldo Alves Rodrigues é produtor rural destaque do ano de 2012. Boa noite a todos. É um prazer muito grande para mim, estar recebendo essa homenagem. Quero agradecer ao Robson, agradecer a todo mundo presente, principalmente, né, produtor rural, eu também que sou da comunidade Tamboril, nasci, criei, e lá me eduquei, né, com minha mãe, com o maior carinho, junto com meus cinco irmãos, e sou muito feliz, satisfeito, de ser, como se diz, da roça, do produtor rural, eu que já mexi com o horto, junto com minha mãe, já fiz feira também, e comecei no ramo de panificação aí. Então, depois, tinha uma padariazinha no São Roque lá, e arrumei uma carrocinha para vender uns pães, e surgiu a ideia de arrumar uma égua para puxar esses pães. Pensei assim, vou começar então com uma égua registrada. E assim, coloquei uma égua para vender os pães, e dessa égua nasceu, cruzamos ela com um bom cavalo aí, e nasceu uma égua que tem me dado muita alegria. Então, comecei meu criatório, e as coisas foram fluindo tudo, a base dessa égua aí, que foi a que começou a me ajudar no ramo de panificação. Quero agradecer também a minha esposa, minhas filhas, que me apoiam muito e me ajudam. E uma boa noite a todos, e muito obrigado, gente. Obrigado, presidente. Meu prazer é meu. Certo de que justas homenagens foram prestadas nesta noite, concluo aqui a minha participação neste cerimonial, mas antes de passar, convidar o presidente da Câmara para fazer o encerramento, gostaria de informar também, que logo após a solenidade, será servido um café, aqui ao lado do plenário, vocês podem ter acesso através da passagem aqui do corredor, um café que foi gentilmente cedido, pela rede de supermercados ABC, que também cumprimenta aqui os produtores rurais, pela homenagem recebida nesta noite. Informo também que logo após o término da solenidade, a dupla de Ego e Meriele, vão continuar se apresentando aqui em plenário também. Para enquanto, vocês tomam café, fazem as fotografias, vocês possam também apreciar as belíssimas modas de viola. Me despedindo aqui então, convido para o encerramento, excelentíssimo senhor presidente da Câmara, vereador Anderson Saleme. Meus amigos, minhas amigas, nós estamos chegando ao final de uma importante honraria da Câmara Municipal, sabemos que a presença de todos é que abrilhantou o evento. Quero destacar a presença das famílias dos homenageados, que são, como alguns mencionaram, o grande alicerce, o grande apoio, o Porto Seguro, para que as produções, as atividades rurais, elas sejam uma realidade. Quero agradecer, portanto, aos presentes, agradecer à imprensa, aos servidores, em especial, à comunicação da Câmara, à Andréia, que interpretou essa reunião para aqueles amigos, aqueles cidadãos especiais que não têm audição como nós, e também à equipe do CAC, que é o Central de Apoio ao Cidadão, que providenciou a decoração especial desta solenidade. agradecer a todos e dizer que a Câmara Municipal é o portal da cidadania e que, certamente, vai se orgulhar de ter vocês aqui em outras oportunidades, festivas ou não, mas sempre participando da democracia, participando da vida ativa da sociedade de Divinópolis. Muito obrigado a todos. A solenidade está encerrada.